Primeiro-ministro lança o programa Formação e Certificação no Licenciamento do Equipamento Alto Risco. Primeiro-ministro, Cairela Sanana Guzmão e a Quintana lança o programa Formação e Certificação no Licenciamento do Equipamento Alto Risco. O programa realiza também institutos de gestão de equipamentos no apoio do desenvolvimento de infraestrutura do Instituto Público, estabelece cooperação com a companhia Licenciamento do Equipamento Alto Risco e Estrela que fornece formação alto nível, cumprir padrão internasional no industria global. A iniciativa também tem serviço de tour e computador, ou seja, serviço de qualquer área que participa do desenvolvimento do Equipamento. A ideia é levar para o desenvolvimento e para o desenvolvimento de infraestrutura do Equipamento Alto Risco e Estrela que se enfrenta necessidades para que temos. Obrigado, Cairela Sanana Guzmão e Certificação no Ministério do Equipamento Alto Risco. Obrigado, Cairela Sanana Guzmão e Estrela. E aí nós temos treinamento para o desenvolvimento do Equipamento Alto Risco e Estrela. E aí nós temos problemas para o desenvolvimento do Equipamento Alto Risco e Estrela. E aí nós temos problemas para o desenvolvimento do Equipamento Alto Risco e Estrela. E aí nós temos problemas para o desenvolvimento do Equipamento Alto Risco e Estrela. E aí nós temos problemas para o desenvolvimento do Equipamento Alto Risco e Estrela. E aí nós temos problemas para o desenvolvimento do Equipamento Alto Risco e Estrela. E aí, segundo, o operador, vale muito, muito para a máquina. Mas se a empresa é um serviço, se a empresa é uma companhia boa, se a empresa é uma empresa, se a empresa é um estándar. O objetivo é fazer o trabalho para a gente jovem, para a gente desemprego, para a gente ter. Então, a gente tem que fazer isso. Então, depois de fazer o trabalho, se a empresa é certificado, e é certificado também, se a empresa é treinado para a empresa, para o licenciamento. Depois do licenciamento, não. Ou seja, na estándar, com o módulo de Bema Coteiro. Ou seja, na estándar, estándar, estándar. E não é que precisariam ser avançados. E nós servizamos muito com o IZ, o FFTL, o FFTL, que tem que atacar a gente, e o Tarre, que atacar o primeiro-ministro masculino. Nós preparamos, sim, preparamos o FFTL e o CIRA, para que nós os servizos arreglaram, mas se o Belfossil vai vir para ir precisar, e tem o suporte a Roma, quando na sua Roma precisa. Na Austrália, há uma experiência, que tem uma atividade e a área de formação, certificação no licenciamento e Timor-Leste. Na Austrália, há uma área de indústria específica, nessa área de indústria civil, na área de indústria recurso de energia, com a atividade de petróleo, gás e minerais. A companhia estabeleceu uma base de escritório na atividade e Timor-Leste, desde o TINAM, Rio de Janeiro. E o lançamento de funcionários IGE-ADIP, o membro FFTL, a lomos simulação, a operação e equipamento pesado CIRA. Simão Occhi, Benguina Simenes, GMN.